Eu hoje, eu opero 100% price action. Não tenho indicadores, nenhum indicador que eu deixo... O que é price action, para quem não conhece? Price action é ação do preço. É o que... Você tem que pensar como se você estivesse jogando xadrez, pelo menos é a forma que eu vejo. Eu ajo como se eu estivesse jogando xadrez e eu estivesse enfrentando o outro lado do mercado. Exemplo, se eu quero comprar, eu estou jogando contra os vendedores. Então, nesse momento, eu tenho que pensar todas as ferramentas que eu tenho dentro do gráfico para que a minha compra possa valer mais a pena do que a pessoa que está vendendo. E aí, esses dias, eu até fiz uma metáfora a respeito disso, que eu falei de duas tribos. Como se fosse um jogo de estratégia em que duas tribos estão lutando e cada uma vai colocando seus padrões. Por exemplo, um topo duplo. Para quem não sabe, topo duplo é quando o gráfico sobe até uma região, volta, sobe de novo, bate lá nesse topo. E nesse momento, a maioria das vezes, isso daí é um sinal de que não está tão forte, que os compradores não estão tão fortes. Então, o que é que eu opero? Ou a fraqueza de um dos lados, se eu vejo que os vendedores estão fracos, eu quero comprar. Se eu vejo que os compradores estão fracos, eu quero vender. Assim como eu vejo o contrário. Se os compradores estão muito fortes, não tem por que eu querer ser um ursinho nervoso. Um vendedor, né? Isso, um vendedor. Então, price action basicamente é você jogar analisando as forças que estão de um lado e do outro e fazer estratégia para que você veja, para que você tenha o ponto certo de entrada.